Isso foi em 97. Meses depois, me chamaram para a meca desse tipo de música, que é o Festival de Cosquim, em Córdoba. E aí eu fui com a Fundação Atalvalo Pajupank como parte do que eles chamam Elenco Estável. Eles têm umas coisas meio formais, meio bonitas assim. Elenco Estable. Aí tocamos as nove noites de Cosquim juntos com outros músicos de todas as províncias e comecei a atuar muito com o Coja. E cometeu uma inconfidência bonita. Ele, naquele momento, não trabalhava como músico. Tocava em casa e compunha coisas muito bonitas. E eu acho que eu o incentivei muito nesse sentido. Ficamos amigos. Eu disse, eu vou te fazer uma comparação de brasileiro, uma colocação de brasileiro e uma colocação de quem acompanhasse muito mais futebol do que eu. Mas o filho do Pelé foi jogar no gol. Eu entendo o teu constrangimento de subir no palco como filho de Jupank. Mas outras coisas tão bonitas, tão pessoais, tão interessantes. E ele começa ali um trabalho. Veio comigo para o Fórum Social Mundial, pouco tempo depois. Tocamos em Pelotas, tocamos em Bagé e começamos a fazer isso com muita frequência. Na Argentina foi assim. Tu cantas músicas dele? Músicas do pai dele. E dele não? Dele não, dele não. Eu tenho algumas muito lindas, mas eu realmente nunca interpretei nenhuma delas. E acho muito bonita a forma como ele faz. Ele é um cantor de mão cheia. Ele toca com acompanhantes, ele não faz esse estilo gaucho e guitarra, como se diz na Argentina. Porque não é muito firme no violão, ele é um cantor e um senhor cantor. E um baita de um compositor também. Interpreta de uma maneira linda as coisas do pai dele e estava fazendo isso dentro de casa. Não se animava a sair para a cancha. E agora, há vários anos, tem feito esse trabalho lá e aqui. E no Uruguai já tocamos juntos também. E, enfim, é uma daquelas satisfações que a gente tem numa carreira dessas. No Uruguai aconteceu algo parecido com o Carlos Paravis. Que me escutou na fronteira e começamos a tocar muito lá. Viajamos a cavalo lá por dentro, dois anos seguidos. Foi uma coisa bem legal. E vocês foram além? Tu foste ao Chile? Tu foste... Eu estive uma só vez no Chile. Cantando em Rancagua. Cantando numa festa que eles fazem numa cancha de trabalho com cavalo, que é em forma de meia lua e se chama justamente meia lua, meia luna. E há um festival de folclore muito forte em que vem uma delegação chilena. É muito centrado no cavalo. Vem uma delegação chilena, claro. Vem uma delegação mexicana, eu quis dizer. E sempre convidavam alguém do Rio Grande do Sul. E dessa vez eu fui junto com o Lisandro Amaral, a convite dele. Ele cantou as suas coisas, um excelente cantor, Lisandro Amaral e compositor. E eu mostrando o folclore argentino e uruguaio. E tu levas música daqui também para fora? Eu gosto de fazer isso. Aqui dificilmente eu canto em português. E quando eu vou lá, eu gosto de, por exemplo, colocar algo que o Noel Guarani cantava mesclado com uma milonga de lá. Para que as pessoas vejam aquele Brasil que não é o Brasil tropical e litorâneo. Comecem a conhecer, a entender o sentido do que eu faço. Então, fiz isso várias vezes. Entrar com uma milonga do Jupank, mas intercalar. Quando canto uma milonga, eu cresço uns metros de altura. Eles gostam muito da sonoridade do português. Acham lindo, acham poético. E acompanham muito bem isso. No meu disco, um disco independente de 98. Eu tenho um outro disco posterior, que foi uma edição fechada. Mas nesse disco independente, eu começo com uma tradução de trechos de músicas, justamente com a intenção de que no Uruguai e na Argentina, se eu tivesse uma assinatura de brasileiro, de gaúcho brasileiro. Porque eu não tenho sotaque cantando. As pessoas, às vezes, podem discutir de que província eu sou, mas jamais me consideram estrangeiro. Falando, sim, tenho sotaque, não falo tão bem. Mas como ouvi isso a vida inteira. Fala castelhano. Castelhano. Não espalhão. Castelhano, sem dúvida. Bem replatense. Então, eu quis colocar coisas em português para dizer, aqui canta um gaúcho rui-grandense. Bom, tu tens feito um trabalho de pesquisa, inclusive, no Uruguai e na Argentina. E aqui no Brasil, o teu trabalho de pesquisa também existe? Eu gosto do que evidencia, do que mostra, do que desenvolve a relação do Prata conosco. Por que eu tenho uma afirmação que as pessoas que escutam o Cantos do Sul da Terra conhecem, sabem o quanto eu acho necessário dizer isso, que é a intenção de romper com uma cultura de intercâmbio. Ou seja, eu mando coisas daqui e recebo coisas de lá. Porque isso eu posso fazer com a China, com a Noruega, com muito proveito. Certamente, somos universalistas, mas eu quero viver aquele território como um território comum. Como algo que realmente nos pertence e as nossas coisas pertencem àqueles vizinhos ali. E eu chego a dizer que o meu sonho seria que alguém que lesse um jupanque ou um argentino que lesse o Aureliano de Figueiredo Pinto ou um poeta não necessariamente crioulo, não sentisse só admiração, sentisse orgulho. Como se se tratasse de um congênere, de um igual. Como escreve bem esse meu conterrâneo? Esse é o meu ponto de vista. Por isso a minha pesquisa no que tem a ver com o Rio Grande do Sul está interessada nisso, está interessada nos patrimônios comuns. Sim, mas tu tens feito esse tipo de trabalho. Não é uma pesquisa acadêmica, não é uma pesquisa formal sobre algum aspecto. É a mesma pesquisa de escuta, de muita leitura e de conversa. Isso para mim é uma dimensão muito importante. Acho que a escuta das pessoas, do povo que ainda vivem essas culturas tradicionais e aí estão, estão por toda parte. Então eu anoto muitas coisas dialetais, eu anoto muita coisa e converso com as pessoas, não é só recolher, muita coisa do universo simbólico, da lenda, do isso e do aquilo. Isso me interessa profundamente. E a resposta da plateia daqui é igual à plateia de lá, de lá, são dois lá. Tem uma coisa muito interessante que acontece. Quando eu canto na Argentina ou no Uruguai, eu sinto que mesmo aqueles que possam não preferir a minha interpretação a outras da mesma música, consideram a minha interpretação mais crioula, como adjetivo, algo mais gaúcho, digamos assim. Eu comecei cantando as coisas do Noel Guarani, eu tenho essa pegada realmente mais gaúcha no interpretar, na voz, na mão direita do violão, um pouco pesada, é um estilo. Mas acontece o contrário. Acontece que quando eu canto no Rio Grande do Sul, por ouvir coisas argentinas e uruguaias, as pessoas também me consideram mais gaúcho, mais crioulo, por isso. Isso aponta para uma verdade bonita e simples, que esse gaúcho é uma cria da fronteira. Se houver, e não estou falando da faixa de fronteira, todos nós somos fronteira, todo Rio Grande é fronteira, culturalmente, historicamente. Se houver algo que lembre o outro lado dessa fronteira, será mais crioulo. É por isso que um poeta como Ocíris Rodrigues Castilho, no Uruguai, diz, de tão oriental, quase brasileiro. É uma maravilha isso. É por isso que as nossas palavras mais campeiras são espanholismos, porque é naquele lugar que se deu a geração dessa identidade. Demetro, como é que tu preparas, como é que tu te ensaias para fazer teus shows? Pois é. Tu sabes que o repentista na nossa região é o pajador. E eu faço uma brincadeira com amigos pajadores, aqui com o Paulo Mendonça, mas na Argentina, no Uruguai, eu já disse isso muitas vezes, que assim como existe aquele movimento da slow food contra fast food, eu gostaria de fazer um movimento da slow pajada, porque eu gosto de fazer as coisas com pouca antecedência. Eu gosto dessa pressão criadora e não consigo fazer no instante como um pajador. Eu não chegaria a esse ponto. Eu não quero dez segundos para fazer o verso, eu quero dez minutos. Mas eu não quero dez dias porque eu fico sempre considerando ruim o resultado, sempre querendo burilar e perco totalmente a gana criativa, aquela explosão. Então, é assim que eu toco. Quando eu tenho que tocar, eu preparo praticamente em cima da hora. Não deixo de preparar. Arranjos não são feitos. Os arranjos no momento que eu... Acontece. É interessante tocar só, porque tu pode fazer aquele arranjo de forma quase improvisada, mudar um andamento, mudar um acorde. Mas de uma maneira geral, eu tenho as músicas prontas no momento, como a gente dizia antigamente, acho que ainda se diz, no momento em que eu tiro a música. Então, de uma gravação, de um disco, enfim, eu faço um conceito meu. Eu sou relativamente tradicional. Não sou tradicionalista em absoluto, não só para essa cultura, mas para qualquer cultura. Escolho outros istas, que é uma escolha pesada, difícil ser um ista. Então, certamente não seria um tradicionalista. Mas a minha concepção de músico, sim, é tradicional. Eu gosto da forma antiga de uma samba, de uma tchacareira. Quando alguém faz uma coisa moderna, maluquíssima, de bom gosto e com talento, eu sou o primeiro a aplaudir, mas não está em mim fazer assim. Então, quando eu tiro essa música, entre aspas, eu já a tiro dentro de um conceito e aquele arranjo fica de memória. Sempre foi assim. Pois é, mas como tu respondes ao movimento na plateia e como tu gostas de improvisar, tu já te surpreendeste no palco? Tremendamente, tremendamente. Com alguma coisa diferente que tu estás fazendo? Algumas coisas, eu estou vivendo uma associação muito bonita entre o palco e o programa de rádio. Então, quando tu perguntas isso, eu penso imediatamente, que muitas vezes eu digo, que bonito ficou isto e não é a resposta maior. Eu não tenho esse alcance que eu penso ter sobre o público, sobre o que o público está sentindo e pensando. Na verdade, às vezes tem uma resposta belíssima, enorme, em coisas que me pareceram menos importantes. No palco, a mesma coisa. Eu estou me lembrando de um momento em que foi uma coisa tão emocionante que foi difícil seguir tocando, pela emoção mesmo, quando, na festa da Pátria Gautia, em Taquarembô, que eu já toquei mais de uma vez lá, e é um festival, junto com o Durazno, que eu também participei algumas vezes, é o festival mais importante do Uruguai, eu fui com o Carlos Paravis e ele queria homenagear o Enceslau Varela, um poeta morto há alguns anos, havia alguns anos, e que nasceu em 1908. E ele disse, por que não fazemos uma homenagem, eu faço o Varela e tu faz o Jupanque, que também é de 8? Bom, existe uma cantora argentina chamada Soledad Pastoruti, que é uma febre, que é um furacão, é uma mulher jovem que arrasta multidões para as suas plateias e que tem uma estética parecida com a do rock. É bonito o que ela faz, não é o que eu faria. Como é o nome? Soledad Pastoruti, o pessoal chama ela La Sole. Ela arrasa, a multidão grita e sacode o poncho, ela tem esse gesto e o público aderiu a esse gesto, remolhar o poncho. É uma febre. Era ela que ia fazer o show principal e nós tocavamos imediatamente, antes, para 15 mil pessoas ao ar livre. Eu disse, vão nos matar aqui, quem está na expectativa da Soledad. Tu entra com o S. Léo Varela e eu com o Gil Panque e decidimos, assim, dessa maneira de pouca antecedência, fazer justamente o mais intimista, o mais silente, o mais introspectivo de cada um daqueles dois autores. Eu sou um apaixonado pelo Uruguai, pela gente, pelos uruguaios, mas eu acho que ali foi um público artístico que poderia estar em qualquer outro lugar. As pessoas ficaram num silêncio tão respeitoso e escutaram com tanta atenção. Não houve um grito daqueles... Hoje, no fim de todas as músicas, se grita e no fim de todos os espetáculos, se aplaude em pé. Perdeu um pouco a dimensão de honra que tinha isso. As pessoas aplaudiam com muito calor, mas sem distoar de nenhuma maneira do repertório que nós oferecemos, dos silêncios que nós pusemos naquele recitalzinho. Eu, em nenhum momento, imaginei que aquilo fosse dar tão certo e me rendeu uma lembrança como essa. Uma reverência. O palco te dá medo, hein? Medo não, mas isso aí parece aquela coisa do Simões Lopes Neto, bem machista. Medo não, respeito, porque medo não entra em peito de gaúcho. Não se trata disso, não é essa a intenção de dizer medo, não. Ansiedade, sem dúvida nenhuma. Porque eu jamais consegui fazer algo que me parecesse bom, me parecesse suficiente para mim, para o que eu estou tentando dizer, sem ter essa ansiedade de quem se preocupa com o resultado, com a forma, com as responsabilidades que carrega, seja por um grande autor que está interpretando, seja pelo público que tem diante de si. Sem dúvida, sempre frio na barriga, sempre uma apreensão bonita, que é um estado de alerta. Ah, e deu muito frio na barriga interpretar a sangra do Pedro Lira, que tu fizeste a letra e o Vasconcelos fez a música? Deu, deu. A sangra do Pedro Lira é um frio na barriga em si, porque é algo que eu escrevi, eu escrevo pouco, eu escrevo pouco, eu não tenho a intenção de ser um compositor, embora tenha algumas músicas, várias musicadas agora, depois da sangra pelo Marco Aurélio, e algumas musicadas por mim. Mas, naquele momento, eu quis fazer uma experiência de escrever em quadrinhas, coplas, quatro versos. Fiz dentro dessa experiência uma outra experiência que foi lidar só com duas rimas.